Cruzeiro anunciou a contratação de Paulo Autuori para o cargo de diretor técnico do clube. Ele estava fora do mercado desde que ele saiu do Atlético Nacional, lá na Colômbia, no mês passado. Paulo Autuori teve passagens importantes pelo Cruzeiro, a mais importante, em 97, quando ele foi campeão da Libertadores. Depois passou em 99 e tal, teve algumas idas e vintas, trabalhou com o Paulo? Nesse período não chegou a trabalhar com ele? Não, infelizmente não. Em 97, na primeira passagem dele, eu fiz muitas reportagens especiais com o Paulo. Em uma delas nós fomos lá no Caminhos para Jesus, que é uma entidade que cuida de crianças com paralisia cerebral. E nós fizemos uma reportagem para o Esporte Espetacular, que é espetacular. O Paulo se emociona e tal. E aí ele conta que quando ele era criança, ele teve meningite. E aí ele ficou com um problema em uma das pernas, o que o impossibilitou de seguir a carreira como jogador de futebol, que era o grande sonho. E mesmo com aquela sequela, ele fez um esforço enorme e conseguiu se formar em professor de educação física. E aí tem provas de habilidade física, de esforço e tal. Olha, eu considero o Paulo um dos caras mais sérios do futebol. Eu acho que o Cruzeiro acertou em cheio na escolha do Paulo. Tomara que ele possa fazer aqui um trabalho de longo prazo, porque os últimos trabalhos do Paulo acabaram interrompidos por uma série de motivos. E eu espero que aqui ele possa prosperar e possa ir longe, que ele tem muito para agregar. Agora, vamos explicar para quem está em casa a diferença entre o diretor técnico e o diretor de futebol. E tem outros diretores. Tem o diretor de comunicação, tem o diretor disso, de arredar aquilo e tudo aí. Mas muita gente confunde o diretor técnico, até porque muitos clubes nem têm o diretor técnico, com o diretor de futebol. Bom, quer explicar para a galera? Depende muito de como é que o clube utiliza essa nomenclatura, né? O Maluf era diretor de futebol, depois começou a ser o diretor executivo de futebol. O diretor de futebol é o cara que lida com o grupo no dia a dia, é o cara que viaja, é o cara que contrata, é o cara que renova contrato, é o cara que faz a ponte com a diretoria. O Paulo Autuori, pelo que eu estou entendendo, ele vem fazer o que ele fez no Atlético Paranaense, né? Ele vem ser diretor técnico, ele fica mais próximo ao futebol, vendo as categorias de base, as transições da categoria de base para o profissional, a forma como as categorias de base estão jogando, analisando esquemas táticos das categorias de base, enfim. O treinador está embaixo do guarda-chuva dele? Tá, 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 tá. Está embaixo do diretor técnico, né? Então, quer dizer, ele, por exemplo, nem sei se é o caso, porque há uma ética, né? Entre esses profissionais, há muita ética nesse sentido. Não é o caso dele chegar para o treinador, chegar lá para o Pepa e falar assim, ó, aqui, ó, esse jogador que não tira. Não. Ele não vai fazer esse tipo de coisa, não é esse o caso. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer é falar assim, ô, Pepa, fulano de tal, cara, o que você tem achado o rendimento dele? Vamos olhar os números aqui. Eu fui ali agora na análise de desempenho e passaram esses números aqui do cara. Eu acho que o rendimento dele, o que você acha? Ô, Pepa, não, eu quero... Beleza. Tudo bem. Isso faz o diretor técnico, ou seja, ele dirige a... A comissão técnica e como ela interage com os setores do time e tudo mais, as categorias e tudo mais. O diretor de futebol, ele está mais ligado à gestão de contratações, negócios e esse tipo de coisa. É isso? É. 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 Depende, como eu falei, depende do clube, né? Mas pelo que eu entendo da função que o Paulo Autuori exerceu no Atlético Paranaense, foi essa, de estar mais próximo ali à comissão técnica. Eu quero falar rapidinho. É diferente do que o Filipão fazia no Atlético Paranaense. Embora o cargo fosse o mesmo, o Filipão estava do lado do campo, com o Paulo Autuori. O Autuori não vai ficar do lado do Pêpa no campo. Eu acho que o Filipão não olhava a categoria de base. Deixa eu concluir, depois eu queria fazer uma... Não, eu quero falar rapidamente do Paulo Autuori. Eu trabalhei com o Paulo Autuori, um cara espetacular. Hoje me perguntaram, num grupo de atleticanos, o que você achou da contratação do Paulo Autuori pelo Cruzeiro? Eu falei, eu achei espetacular. Um cara correto. Entende pra caramba de futebol. Desses... É difícil falar isso, né, Guilherme? Mas, assim, desses raros caras... Hoje que a gente tem, assim, na bola, que a gente pode falar... Esse cara é ponta firme demais. Sabe, assim, sem nenhum tipo de... Sei lá, de dúvida em relação à parte pessoal e profissional dele. Eu lembro que a gente fez uma viagem pra Barinas. Se não me engano, Barinas na Venezuela. Não tinha absolutamente nada pra fazer. A gente chegou na segunda-feira lá pra jogar na quarta pela Libertadores. E a Venezuela numa crise, cara, estrondosa. O pau quebrando a Venezuela. E aí eu passei, assim, horas, durante dois, três dias, conversando com o Paulo Autuori. Um cara fantástico. Acho que o Cruzeiro deu um tiro muito certeiro. Você sabe que, da primeira vez que o Autuori esteve aqui, eu fiquei meio aborrecido com ele no início. Era também um repórter novo e tudo mais, mas por um motivo que eu vou explicar aqui agora. O Moraes, que foi zagueiro do Cruzeiro, um ídolo da história do Cruzeiro e tal, era uma pessoa fantástica. Um cara muito legal. Ele me tratava muito bem, gostava muito dele. Era muito, bom, um cara super bacana comigo e tal. Então eu tinha aquele carinho pelo Moraes. E o Paulo meio que chegou meio que brigando com o Moraes. Eu não sei o que o Moraes fazia na época, se ele era diretor. Ele era diretor de futebol. Diretor de futebol. E aí teve um entreveiro ali, teve uma coisa, não teve? Uma discussão? Teve. E aí eu acabei tomando as dores do Moraes. Falei, o cara está chegando aqui, até precisa saber quem que o Moraes é, o que ele representa na história do Cruzeiro e tal. Mas parou aí também. Depois fiquei conhecendo o trabalho do Paulo, acompanhei o trabalho do Paulo, fiquei conhecendo a pessoa. E é um profissional que merece todo o respeito, tem um currículo excelente, conhece futebol e acho que foi uma grande aquisição para o staff de diretores do Cruzeiro. Vamos ver se ele... Bob, só completando essa... Qual deve ser a função do Paulo lá dentro? A gente tem que lembrar que na hierarquia do Cruzeiro, a gente tem o Paulo André, que não tem nenhum cargo com nenhum título, mas que participa direto de todas as decisões do clube. A gente tem o Pedro Martins, que está lá como diretor de futebol. A gente tem o D'Alessandro, que me parece que faz muito mais um papel interligando comissão técnica aos atletas, atletas, diretoria, tipo o Vitor. E chega agora o Paulo Autor. Então, assim, é preciso a gente esperar um pouco o Cruzeiro desenhar exatamente como é que vai ser a função de cada um, além do presidente, que é um cara que entende tudo de futebol. E do CEO, né? Como é que é o nome dele? Gabriel Lima. O Gabriel está mais na parte administrativa, né? Agora, o Ronaldo sabe tudo de futebol. Se o Ronaldo fala é aqui ou não, ele tem muita capacidade para fazer essa escolha.